E meu Deus está o meu coração, firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé, e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, cavando em nome de Jesus Alcançará de Ti o Senhor, misericórdia, graça e luz